Por que você não ia à janela? Não, eu ia a WPA, pô. Ah, você che... Ah lá. Ó, pausou. Pediu pause. Pausou, pausou. É, trocar posição aí. Agora é um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, pô. Pelo level de silêncio. É lamentável, pô. A situação que me deixa ali. Todo mundo morre nessa área de água, pô. Entra todo round. Pô, mas foi erro de comunicação, né? Que não olhou meio, aí depois ele não olhou meio. Vamos ajudar aí, caramba. Vamos. Chó. 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 Achou. Chó. Chó. Psh, ph, Chó. Achou. Eu não vou dar tacada, vai ficar todo mundo preso até acabar. Não, 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 o que que eu fiz? Tô nessa, tô nessa também. Você tá atrás de mim? Eu tô, tamo aí, vamos ver. Não! Ai, é mancada. Foi você, crack? Não. Ai, é mancada. Eu falo, mano, esses caras estão pra trolar, não entra pra ganhar o jogo, velho. Isso aí é troll, velho. Valdi? Au! Calma, maestro, calma. Ó, quem entrou? Garotinho. Vambora. Ó, é aquela parada, velho. Sem muita correria, sem muita agitação. Vamos na humilha. PORRA, GAU! Ah, tu me deu um pouquinho baixo, cara. O que aconteceu aí? Eu vou chupar lá embaixo. O que caiu ali, meter? Ele me empurrou, ele me empurrou. Tem física de empurrar? Não tem, não tem física de empurrar. Tem física sim, ele fechou a ponta. Não tem, não tem física de empurrar. Acabou aqui, acabou. Morango é de atipalha, não é? E aí, falaram que já foram na festa do morango. Festa do leite de boi em Porto Alegre, GAU! Ó lá, tá falando. Tá aí, Limeão. Presente. O Limeão é do sul, velho. Você é do sul, não é, Limeão? Estou. Tá aí, velho. Eu não conheço, velho. Eu tenho... Olha lá. Eu vou ser sincero aqui que eu não conheço. Não, não conheço. O chat falou aí. O cara tá... O cara mandou bateria em Porto Alegre. Quando ela ficar pronta pra ver se tá caindo. Só que agora eu vou ficar ligeiro nessas coisas, velho. Pô, não vou construir. Eu vou pegar umas pessoas boas aí. Relaxa, galera. Valeu pela ajuda aí, galera do chat. Vai ficar, mano. Não tenho dúvida, velho. Sabe, porque eu sou um engenheiro civil. E uma obra não se termina. Uma obra se abandona. Como assim? Como assim, cara? Lúcido, né, velho? Porra, vai se ferrar, cara. É sacanagem, velho. É isso, mano. Pô, que é o maestro. Só paga aí na construtora. Só paga, velho. Sim, velho. Só paga aí. Vou fazer. Vou fazer isso com certeza. É, velho. É foda, velho. Alô, times que, porra, tem técnico, mas técnico é horroroso. Estamos oferecendo aí, ó. Quem? O garotinho. Vai nos campeonatos. Se quiser utilizar o garotinho, pode, não é? Cara, meu sonho, viu? Não quero ser coach, não. Mas meu sonho, eu acho que choraria ali, viu? É? Eu falo. Se eu estivesse atrás da casa e tinha pegado a vaga. É o elefante feliz, velho. Não, não. Pô, irmão. Aí, só que tu faz. Aí eu vou parar de vir. Eu vou parar de vir. Eu vou parar de vir. Porque eu podia estar ali vendo uma série. Nada, nunca, sempre me levanta. Me dá maior moral. Me bota lá em cima. Depois vem na pesteira, cara. Assim não dá mais, pô. Rolou um menos 48, velho. Quem fez isso, caralho, velho? Que caralho, velho. Nossa senhora. Como é que se acha o lobby tão rápido a partir? Como é que se acha? Como é que se acha? Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ih, linha do céu, hein? Ah, mano. Errado não tá, né, velho? Isso que é duro, velho. 2.800, você tá ali? Mas não, né? Menos, né? Aqui já acabou a série, pô. Acabou a série, acabou. Quem pega ano, pega 20. Acabou. Acabou a série. Acabou a série, Livinha. Não, é bom. Já cai tudo, pô. Ai, meu Deus, velho. Tá um barulho de arrombamento aqui. Os zumbis tão chegando com força, viu? Se vocês não vieram aqui... Não, não, não. Então tem que destruir a porta logo. Quer dizer, matar esses zumbis. Se eles estragarem a porta metálica, a gente não tem mais porta. Será que o BT tá fudido? Nossa. A gente vai ter que voltar, velho. Tem um analgésico aí? Agora não, mas... Ele virou zumbi e veio atrás de mim. Não, Brecht. Eu queria... Nossa. Temos um zumbi dentro da base. Vai levar muito pra você chegar. Ah, é? É, gente. Você vai passar fome e sede. Olha, Mia. Veio um clipe do BT matando Brecht. Manda esse clipe pra mim, pô. Ele matou o Brecht e ficou cantando vitória. Caralho, esse carro aqui tá... Tá no... Ele comeu... Ele comeu de comeback. Meu Deus do céu, olha os tamanhos das ondas. Tá atingindo muita gente boa. Meu Deus do céu, tá atingindo muita gente boa. Meu Deus do céu, tá atingindo muita gente boa. Ele tá muito bom. É, tá bom. Aqui é que acabou. Olha... Meu Deus do céu. Ele também tá na onda pra agora, olha lá. Os caminhões. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente tá atrás da montanha também tem que ir pro shelter. Meu Deus do céu. Esse jogo é muito demais. Tá com vinte e sete mil. Ele tá todo feliz. Caiu a cidade pra menos do que a gente tinha, olha lá. Você tá atrás? Meu Deus do céu foram atingidas vozes do jogo de! Meu Deus do céu do céu. dele, velho. Vamos dormir. Só que o Agnella, ele tá aqui. Vamos passar o Agnella na porrada. Cara, eu vou sacar um pipoco nele, velho. Cadê ele? Onde ele tá? Sacar um pipoco nele. Olha lá, agora eu dormo, né? Ele tá dormindo, tá dormindo. Tá dormindo. Isso aqui virou a cena de um crime, Lili. Tá dormindo, tá dormindo. Você passou o Agnella. Você vai dormir com o defunto. Eu vou dormir lá em cima, velho. Virou tipo savana, né, velho? Caramba. Vambora, vambora. Vamos pegar o próximo, vamos pegar o próximo. Vambora. Aqui, ó. O filhote, o filhote. Não vamos deixar sem fã aí. Me dá, me dá. Ai, tu. Realima aí, realima aí. Se deu TK, velho. Ih, o que aconteceu, pô? O tiro caiu no meio. Eu morri. Olha. Eu morri. Eu morri. Carma, viu. Deu um reconchete, reconchete. Voltou em mim agora, velho. Me renasce aí, ô. Faz massagem cardírica aí, ô. Eu vou morrer. O traseiro do Gal tá em supina de carne. Não cabe mais. O que aconteceu? O que foi? A bala reconchete, bateu no ferro a bala e voltei em mim. Foi isso? Humilhou. Tá smokando. Mata ainda, tira. Vai, vai. Pelo amor de Deus, Liminha. Aqui é lastro, Liminha. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, meu bicho, meu bicho. Não viu, cara. Não viu. Liminha. Não viu, cara. Pega o macaque, Liminha. Só sim, você vai voltar para esse jogo. Pega o macaque, Liminha. Coloca essa macaque aí. Dá para o NAC. Pega essa cara. Resolva essa macaque aí. Tô ligado aqui. Tô essa ligada. Você tá jogando muito F1, Liminha. Comparação. E não tem um hotel do chão. Escrevendo, tudo chora. Olhando para o que importa. Longe de ser cópia. Atrapalhando por fora. Buscando a melhora. Concentrado na gola. E mando bem bola. Linhais que te palma.